Guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos ao canal Sessão Kickbox. Aqui nós vamos falar sobre cinema e artes marciais. Recentemente, nos comentários de um vídeo que eu já postei há seis meses atrás sobre o Rei dos Kickboxes, o Cigano Tatu perguntou como o personagem Khan, interpretado pelo Billy Blanks, consegue fazer aqueles três golpes mortais que mataram o irmão do protagonista. E qual é o treinamento que ele tem? Eu respondi para ele, mas eu me senti na obrigação moral de não só responder, mas também tentar exemplificar de forma prática uma possibilidade de reproduzir essa ação do filme. Então nós vamos de duas partes. Primeiro eu vou destrinchar a cena do filme e depois eu vou mostrar o resultado do que eu fiz. Lembrando que essa não é uma reprodução fiel da cena, apenas uma exemplificação de forma técnica de como essa coreografia se juntou com os planos e os ângulos que foram colocados no filme. Vamos para a cena primeiro. Olha só, o primeiro movimento executado por Khan é esse salto aqui de mais de um metro, onde ele abre as pernas e acerta o golpe na cabeça do irmão do protagonista. Não tem como a gente saber aqui se o Billy realmente pulava muito alto ou se ele recebeu a ajuda de um cabo de aço que auxilia ele na hora do pulo. Claro que o cabo foi apagado logo depois na pós-produção, né? Ou se o Michael de Pasquale Jr., que faz o irmão do protagonista, se ele baixou mais um pouco para na hora do salto parecer que ele estava mais alto. Não tem como a gente saber, porque o ângulo não mostra isso e eu não encontrei nenhum bastidores dessa cena. Mas eu acredito mais nessa segunda possibilidade, que o Michael de Pasquale Jr. baixou mais para o outro poder acertar. Em seguida, o contra-plano aqui, onde só o Michael aparece, né? Tomando a porrada. E só para você entender, tá? Plano, Billy de frente. Contra-plano, irmão do protagonista de frente. Ok? Plano, contra-plano. Em seguida aqui, esse plano americano, que é onde o corte se dá a partir do joelho. Ele pula, acerta um chute duplo aqui no peito do Michael. Contra-plano de novo. Plano novamente, com o Billy fazendo o chute giratório com o salto. E, posteriormente, esse close-up. Que é um plano onde o corte se dá a partir da clavícula, que é mais ou menos onde eu tô. E onde é mostrado o local que acerta o chute, né? Que é aqui na garganta. E isso, dentro da obra ficcional, justifica a morte do personagem. Mãos à obra, então. Mas, antes de continuar, eu vou dar os créditos aqui para os acadêmicos de educação física, que me ajudaram muito. Até o Marcos Lopes, que foi quem ficou com a câmera na mão. E o Rafael Rodrigues, né? Que, além de acadêmico, ele também é atleta de jiu-jitsu. E eu não posso deixar de falar do meu amigo e professor de Karatê, Alessandro Taylor, que apanhou de graça a meu pedido. Valeu, Alessandro! Primeiro, vamos assistir aqui a cena montada com o som do filme. Agora nós vamos comparar as duas cenas. Eu penso que eu consegui algo bem próximo, tecnicamente, do que o filme colocou. Agora eu vou mostrar para vocês os bastidores, né? Para você entender como é que alguns ângulos foram feitos, né? Somados a essa coreografia. E aí, vai! E aí, eu vou falar com a câmera, Alessandro. Vai! O cicano perguntou como é que o Billy treina esses movimentos. Olha, o que eu posso te dizer é que eles são quase uma rotina para quem praticar artes marciais. A única exceção é esse movimento, né? Que ele pula, que abre as pernas e que bate na cabeça do Michael De Pasquale Jr. Que não é comum da gente ficar tentando, treinando isso. E não é comum você ver isso numa luta real, porque é um risco muito grande. Ele pode não funcionar. Então, fora da realidade cinematográfica, é bem difícil você ver um atleta executar um movimento desse com precisão, acertando e nocauteando alguém. Mas, ó, para tentar chegar num nível desse, você precisa treinar o seu salto primeiro, né? Que é esse salto que a gente pula elevando os joelhos o mais alto que você puder aqui na direção do peito, né? E, posteriormente, você tenta esticar as pernas, né? Para que o chute, você consiga aplicar tanto o chute duplo quanto o chute que fecha na cabeça do adversário. E depois o chute giratório, que no Karatê chama-se o Shiro Giri. Mas você encontra ele em diversas artes marciais, né? Como o Kung Fu, o Taekwondo, o Kenpo e etc. Primeiro a gente treina ele parado, né? Para aprender o movimento de forma correta, como é que você executa tecnicamente. Depois que ele está bem treinado, que você já está com confiança, que já domina esse movimento, você também passa a treinar ele no ar, saltando. Eu faço esse chute no saco de pancadas na abertura do canal. Percebeu? É isso aí, guerreiros e guerreiras. Essa foi a sessão de hoje. E eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito de fazer esse vídeo para vocês. Eu espero ter outras oportunidades de tentar reproduzir outras cenas de luta também. E acho que rendeu o vídeo bem bacana. Não te esquece de comentar o que você achou do vídeo, o que você achou da cena do rei de kickboxing. Se você gosta desse filme, comentem, conversem comigo sobre isso. Outros vídeos podem surgir a partir dos comentários de vocês. Considere se tornar um apoiador, acessando o link do Apoia-se. Você pode doar correntinhas a partir de R$ 5,00, até quanto você puder. Assim você colabora comigo na produção de mais vídeos como esse, e você ainda ganha recompensa. Você pode conversar comigo sobre filmes, fazer uma live, assistir um filme comigo e muito mais. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e a gente se vê na próxima sessão. Até lá! Tchau!